Fala, meu segundo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Mais uma semaninha aí, né? Estamos um tempinho sem nos ver, porque nós tivemos feriado, depois tivemos uma aulinha, e aí tivemos a prova, mas vamos que vamos! Estamos juntos de volta e vamos para a cabeça! Unidade número 2, página 151, galerinha! Nós começamos a nossa última aula, nós começamos a falar sobre adverbios. Inclusive, eu já tinha até marcado que nós já tínhamos falado sobre as classes dos adverbios e etc, etc, né? Eu exatamente tinha que parar nas categorias dos adverbios. E o restante, eu já tinha comentado esse comecinho aqui. Quando eu digo o restante, parece que eu fiz muita coisa, mas não é não. Então, eu falei que era um adverbio, para que servia um adverbio. E aí, quando foi entrar nas categorias de adverbio e locuções adverbiais, aí foi a hora que o nosso tempo já tinha passado e aí a gente ficou por aí. Bem, então, só recapitulando que adverbio, ele está 90% das vezes ligado a verbo, adverbio, adverbo, né? Ele dá intensidade, dá várias coisas aos verbos. Porém, também, não é só isso. Os adverbios, eles podem estar ligados a adjetivos, dando intensidade. Seria outros adverbios também, dando intensidade. Então, nós temos, por exemplo, nós temos adverbios de tempo. E é facílimo de descobrir. Você faz a pergunta quando aconteceu alguma coisa e essa resposta vai ser um adverbio de tempo. Por exemplo, eles se aposentarão logo. Quando? Logo. Então, um é um adverbio de tempo. Daremos uma festa semana que vem. Quando? Semana que vem. Next week. Adverbio de tempo. Então, esse é super tranquilo. Uma segunda categoria de adverbios são os adverbios de frequência, né? Que são iguais ao português. Com que frequência você faz tal coisa? Ah, sempre, nunca, às vezes, duas vezes por semana, né? O único problema é que, às vezes, esses adverbios podem se confundir com adverbios de tempo. Então, a pergunta é muito importante. Quando? Tempo. Quantas vezes? Que frequência? Frequência. Certo? Então, às vezes, assim, ó. Ah, eu escovo os dentes três vezes ao dia. Quando? Não sei. Ah, tarde, à noite? Agora, quantas vezes? Três. Com que frequência? Três vezes ao dia. Então, cuidado com a pergunta, tá? Então, nós temos aqui, ó. Visitamos nossos pais em Londres com frequência. Com que frequência? Frequência. Frequentemente. E, normalmente, geralmente, ela, às vezes, se atrasa para o trabalho. Com que frequência ela se atrasa? Às vezes, eles praticam esportes duas vezes por semana. Com que frequência? Duas vezes por semana. Então, nós temos aí todos os adverbios de frequência. Lugar. Eu ia falar. Estou lendo o lugar ali. Eu ia falar lugar errado. Bem, adverbios de lugar. Também é molezinho, ó. Basta eu fazer a pergunta onde, né? Então, onde? Ele está no final da frase, da oração, após um verbo, né? Então, she lives here. Ela mora aqui. Ela mora onde? Aqui. Os funcionários novos trabalharam no campo antes de se mudar para a cidade. Trabalharam onde? Campo. Antes de se mudarem para onde? Para a cidade. Então, aqui nós temos dois adverbios de tempo. Modo. Fácil também, galera. É só você perguntar como ao verbo, né? Então, ele dirige rápido. Ele dirige como? Rápido. Ela canta bonito ou lindamente. Ela canta como? Lindamente. Então, pior eu vou ler. Intensidade, que são aqueles adverbios que eu falei que eles estão ligados a adjetivos, ó. Ou outros adverbios para dar uma intenção, um grau maior. Então, por exemplo. Aquilo foi caro. Normal. Aquilo foi muito caro. Então, intensidade. Tipo, você pergunta. Que tanto caro? Aquilo foi caro. Que tanto? Muito. Então, muito é um adverbio de intensidade. Eles parecem cansados. Eles parecem que tanto cansados? Pouco cansados. Então, ou quanto. Cansado, né? Pouco. Adverbio de intensidade. Ela fala alemão bem. E tanto bem? Quanto bem? Muito bem. Really. Well. Certo? Então, está aí. Alguns exemplos de adverbios. Na próxima página, que é a página 152. Nós temos aí. Você saberia dizer qual é a categoria dos adverbios ou locuções adverbiais organizados na tabela a seguir? Escreva a categoria correta em cada coluna de acordo com os exemplos que você acabou de ler. Então, vamos lá. Por que não está difícil? Ela, never, nunca. Onde? Não. 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 Como? Nunca. Não. Com que frequência? Nunca. Yes. Mas vamos checar no segundo. They come here twice a month. Eles vêm aqui duas vezes ao mês. Com que frequência? Duas vezes ao mês. Portanto, esse adverbio aqui é um adverbio de frequência. Frequência. O próximo. A próxima categoria. Porque está descendo nas colunas. Então, antes disso, vamos aproveitar para dar uma olhadinha na tabela abaixo. Porque aí, na tabela abaixo, tem exemplos de adverbios de frequência. Aí, tem uma lista aí. Always, January, usually, frequently, often, sometimes, and blah, blah, blah. Once a week, twice a day, three or four times a day, every day. Então, todos adverbios de frequência. Na segunda coluna, nós temos. There are two teachers over there. Então, há dois professores ali. Over there. Ali. Onde? Ali. The dogs are in the house. In the house. Os cachorros estão na casa. Estão onde? Na casa. Então, maravilha, molezinha. Já descobrimos aí que é um adverbio de place ou o famoso adverbio lugar. E lá embaixo, nós temos exemplos de adverbios de lugar. Vários exemplos. Alguns, né? Não são todos, óbvio. Pode colocar a qualquer lugar, né? São só alguns aí. Próximo. She will be here in two minutes. Ela estará aqui em dois minutos. Em dois minutos. É isso daí. Can you call me later, please? Você pode me ligar mais tarde, por favor? Quando? Mais tarde, por favor. Então, quando eu tenho quando. É muito óbvio que o adverbio é de tempo. Vamos no próximo agora. Ah, tá. E aí, alguns adverbios de tempo, né? Exemplos, ó. Manhã. Na noite passada. No dia seguinte. Na noite anterior. No futuro. Qualquer parada assim. Na sequência, nós temos. Sarah can climb the stairs very quickly. Então, a Sarah pode, né? Consegue subir as escadas muito quickly. Muito rapidamente. Quickly. Ela consegue subir as escadas rapidamente. Those cars are moving very slowly. Carros estão se movendo lentamente. Estão se movendo... Como? Lentamente. Portanto, quando eu pergunto como o adverbio é modo. Toda vez eu quero falar de verbo, porque vem de verbo. Aí eu me confundo. É que verbiou. Parece que eu estou falando errado. Exemplos de adverbios. De modo. Quietly. Emotionally. Extravagantly. Dangerously. Antes. Ali aí, parece que é uma ideia de modo, né? Noventa e nove por cento. Sim. Porque repara que tem um aqui, ó. Que não tem o Lee. Não é modo. Então, tem que tomar cuidado também. E o último, e não menos importante, I am really sorry. Eu sinto muito. Gente, quanto? Muito. Portugal can be extremely hot. Portugal pode ser quente. E tanto quente? Extremely. Portanto, está aí. Acabei de fechar com intensity. Que são os adverbios de intensidade, né? E também pode chamar de grau, né? De degree. Certo? Eles dão intensidade, mas algumas pessoas preferem chamar de grau. Mais ou menos. Maior ou menor. Então, fechamos. E aí, é óbvio que lá embaixo também nós teremos alguns. Há muito, um bocado, demais, suficiente, bem, levemente, né? Parcialmente, e etc, e etc, etc. Então, agora sim. Nós vamos para a próxima página, que é a página 153. Deixa eu verificar. Estou atrapalhando a cabeça. Bem, então, continuando aí, vamos ler essa parte para tirar algumas dúvidas, né? Vamos olhar a garganta. Os adverbios de modo merecem atenção especial. Note que muitos deles são formados por um adjetivo acrescido-ly. Como beautifully, amazingly, peacefully, carefully, slowly, quickly. Muitas vezes o sufixo-ly pode ser traduzido por mente, né? Então, pacificamente, cuidadosamente, lentamente, rapidamente. Então, neste caso, nós temos lindamente, maravilhosamente, blá, 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 ok. Só que tem um porém. Não é sempre. E-li, ou-mente, são usados para formar adverbios de modo, né? Então, exemplos disso são recently e lately, né? Tudo bem, tem o-li, tem o-mente, recentemente, e ultimamente, né? Que são aí adverbios de tempo, né? E hardly, ou hardly ever, que é adverbio de frequência, né? Então, é pouquíssimo, ou quase nunca, raramente, né? Então, o que eu acabei de falar lá atrás, né? Não é sempre que esse li vai indicar um adverbio de modo. É a maioria das vezes? Sim, é a maioria das vezes. A maioria das vezes significa sempre? Não. Significa. Você tem que tomar cuidado aí. E aí, tem alguns exemplos, ó. Eu raramente vejo meus pais com que frequência? Raramente. E-li, we could hardly see her in the dark. Nós mal podíamos vê-la no couro, né? Então, hardly, de novo, frequência. They haven't been working on the report lately. Eles não têm trabalhado no relatório ultimamente. Quando? Ultimamente, nos últimos dias. Há ainda os casos dos adjetivos terminados em li, que não podem ser traduzidos como mente, por não serem advérbios. Certo? Por exemplo, friendly, nada a ver com amigamente. O friendly é amigável. Ou o lovely, amável. Ou o silly, que é fobo, tolo. Ou o lively, que é animado, cheio de vida. Certo? Agora, se você quer, não quer cair nenhuma pegadinha no vestibular, se liga nesse daqui, ó. Fast e hard. Por quê? Porque eles são advérbios, mas eles não podem colocar o li, eles não aceitam. Eu digo rapidamente, ó. Certo? Mas não existe a palavra fastly, não aceita. Da mesma forma que hardly, quando está indicando bastante, duro, pesado, não tem o li. Quando você coloca o li no hardly, ele dá outro significado. Dá o significado de mal ou pouco, né? Então, o fast não aceita de jeito nenhum o li. E o hard aceita, porém, muda de categoria. Ele deixa de ser um advérbio de modo, significar uma coisa para ser um advérbio de frequência, significar outra coisa completamente diferente. Então, atenção. Além disso, eu incluiria nessa lista aqui, bad, que é mal, ruim, e que em inglês existe badly. Só que em português a gente não consegue colocar um mente nesse bad, né? Então, por exemplo, ele dirige mal. He drives badly. Mal. Não tem como eu falar ele dirige malmente. Certo? Então, badly existe em inglês, mas em português não existe. O fast não existe em inglês e em português existe. Então, você vê que tem aí uma controvérsia. Ok? Então, pessoal, gramaticalmente é isso. Deixa eu verificar se tem alguns exercícios que vocês conseguiriam fazer. Sim. Na página 159, tem as atividades lá, a partir da 159, que vocês conseguem fazer. Exercícios de advérbio. Eu vou aproveitar um pouquinho de tempo que nos resta para falar de estratégias de leitura, os cognatos. Então, é um cognato. Vamos verificar. Pai dos burros aqui. Cognatos. Cognatos são palavras que têm etimologicamente uma origem comum, como o adjetivo. Como um adjetivo, a palavra cognato não se limita a palavras. Isso significa, de uma forma geral, da mesma origem. Então, palavras cognatas são palavras que se parecem de uma língua para outra, porque ela tem a mesma etimologia, a mesma origem. Quando se pronuncia, é mais complicado de você perceber. Mas, quando você lê, está muito na cara. Quando você lê, sei lá, hospital, hotel, perfume, sofá, rádio, chocolate, animal, câmera, material. São palavras iguaizinhas escritas. É óbvio que na pronúncia muda, né? Mas, quando você lê, não tem como não saber o que é. Como o tema cognatos já foi estudado no caderno 4 do primeiro ano, vamos apenas fazer uma breve revisão para que possamos relembrá-lo como estratégia de leitura. São palavras de um certo idioma, que são idênticas ou muito parecidas com palavras de outra língua. Então, já vimos isso. Por quê? Porque tem origem, por exemplo, do latim, do francês, italiano. São origens que, são línguas que vêm do latim. A mesma raiz, saem do mesmo tronco, né? Por exemplo, animal, chocolate, camera, material, hospital, hotel, perfume, video, sofá, humor, radio. Então, a pronúncia é diferente, mas a escrita é igualzinha. Palavras inglesas muito parecidas com as do português. Então, você olha, fica fácil também de identificar. Idea, information, different, intelligent, international, airport, train, português, text, depend, deodorant, process, element, example, dictionary, computer, telephone, television, celular, energy, ocean, photograph. Paragraph, paragraph, honest, contact. Mesmo tendo pouco conhecimento de inglês, uma pessoa pode conseguir entender boa parte dessas palavras que estão presentes em vários textos em inglês e podem facilitar muito a compreensão toda. Agora, os falsos cognatos são os falsos amigos. Parece uma coisa, mas é outra. Então, são palavras que se parecem muito com palavras do português. Porém, tem significado diferente. E essas, sim, elas podem causar confusão. Então, o melhor é você conhecer a maioria delas aí. É um bom conselho. Elas ocorrem com menos frequência. Claro que a maioria são cognatas de verdade. É uma pequena minoria que faz a gente cair em pegadinhas. Bem, com menos frequência nos textos do que os cognatos. Mas é importante estar preparado para quando aparecerem. Portanto, é recomendável aprender pelo menos os falsos cognatos mais comuns. Vamos ver alguns exemplos. Aí, ó. Actually. Parece ser atualmente. Mas significa, na verdade, application. Application. Parece ser aplicação, mas é inscrição. Pretend. Parece ser pretender, mas, na verdade, é fingir. Lecture. Parece ser leitura, mas é palestra, uma aula. Esse aparece o tempo todo, né? Parents. Parece parentes, mas, na verdade, são pais. Fabric. Parece fábrica, mas é um tecido. Beef. Parece bife, mas não é. É carne de boi. É carne bovina. O bife nosso, em inglês, é o shake. Parece bife, né? E o bife é shake. Então, vamos na sequência. Confident. Parece confidente, aquilo que diz as coisas, mas não é. De ter confiança. Confiante. Costume. Parece costume. Não é. É uma fantasia, sabe? Uma festa fantasia. É costume party. Injury. Parece uma injúria, mas não é. Tipo, uma mentira. Não é. É um ferimento, um machucado. E, por último, eventualê. Que parece eventualmente, só que, na verdade, significa o final. O fim de tudo. Então, a tradução dos falsos cognatos, do inglês para o português, leva em consideração o seu sentido mais amplamente empregado. Não elimina a possibilidade de a palavra poder ter aquele significado original em algum momento. Ainda que seja apenas no dicionário. Então, não é comum. Certo? Para finalizar por hoje, nós vamos usar uma outra técnica de interpretação. Acabamos de usar, de entender que os cognatos são muito importantes, para nos ajudar a entender. Agora, vamos trabalhar com layout. Tipo de letra. Tipo de tipografia. Então, o que é um layout? É a forma que esse texto está construído. Então, vamos dar um exemplo aqui. Muito simplesinho. Depois eu volto. Quando você vê isso daqui, com esse layout, name, your director, uma imagem aqui e tal, você não precisa nem ler tudo aqui, para já perceber que é uma ficha. de um filme. Uma sinopse, com os dados de um filme. Quando você olha aqui, você não precisa de muito, para perceber que trata-se de uma receita. E quando você chega aqui, você também não precisa de muito, para perceber que se trata de um e-mail. Certo? Então, isso também nos ajuda. Porque, às vezes, a pergunta é tão fácil, a gente desacredita. fica preocupado e a pergunta é boba. É uma pergunta boba. A gente consegue, só de analisar o layout, a gente já consegue perceber. Eu acho que eu estava comendo o finalzinho aí, do texto. Mas vocês conseguem acompanhar pelo livro. Daremos aqui continuidade ao estudo de estratégias de leitura, que ajudam no processo de antecipação, que é o prediction. Antes de você ler, você faz uma previsão. Você antecipa aquela situação. Então, o layout do texto... O layout corresponde ao formato do texto. É isso que eu tinha me perdido. E vai depender do gênero textual. Cada tipo de texto é apresentado graficamente, do gráfico, uma imagem de maneira diferente, com seus elementos característicos, como as ilustrações, abreviações, vocabulário específico, tabelas, quadros explicativos, datas, números, gráficos, fotografias, etc. A gente olhou nos três aí embaixo, o que foi moleza total. Bem, outras dicas tipográficas incluem palavras em negrito ou itálico, letras maiúsculas, cabeçalhos, referências bibliográficas, fontes, títulos e subtítulos. A pontuação e outros recursos de escrita, como reticências, aspas, parênteses, também são importantes e nos dão informações valiosas. É muito importante que essas dicas sejam observadas antes da leitura de um texto. Faça uma busca e tente relacioná-las com seu conhecimento de mundo e suas hipóteses. Se houver imagens, explore-as o máximo possível, pois, através delas, é possível saber se é uma propaganda, se é um texto científico, se é uma poesia, uma notícia, uma receita, cartazes de filme, e etc. Tá certo? Então, é isso, galera. Em cima dessas informações, agora, vocês vão, novamente, dar uma olhadinha aí no layout desses próximos três textos. Nós já fizemos isso, foi bem tranquilo, não é? E aí, vocês vão responder a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É tudo de interpretação, super tranquilo, muitas vezes, não precisa nem ler, né? Não precisa nem ler tudo, você pode procurar a informação direto lá. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem que eu ajudo, eu verifico, se quiser tirar uma foto do exercício feito, mandar para eu verificar se está certo, que é um exercício muito tranquilo, baseado naquilo que a gente acabou de discutir aqui. Fechou? Então é isso, galerinha. Estamos juntos até a próxima semana. Espero que eu tenha ajudado. Com Deus. Kisses, hugs, and bye bye.